Primeira poda na rosa do deserto, qual o tempo certo? Quer aprender um pouquinho a mais sobre poda? Veja esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Está começando o meu, o seu, o nosso canal sobre rosa do deserto. Meu nome é Claudio Sussilva, sou produtor e colecionador de rosa do deserto há mais de 10 anos. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o tempo certo que eu faço a primeira poda em minhas rosas do deserto. Iniciando o vídeo, vocês vão aprender tudo sobre poda, principalmente a idade, o que é verdade, o que é mito, sobre o desenvolvimento das rosas do deserto. Começando mostrando as plantas pequenas. Essas rosas do deserto que estão em copos de cartaz aqui, Completou 60 dias, tem gente que gosta de fazer poda nessa fase, chamada poda de beliscão. Vem aqui no início do galho e faz a poda na rosa do deserto. Eu não aconselho ninguém fazer esse tipo de poda, porque isso atrapalha um pouco o desenvolvimento da planta. Tem um vídeo falando sobre isso e mostrando o resultado, o que acontece quando se faz a poda com a rosa do deserto, ela ainda pequena. Tem plantas que ela já cresce com muitos brotos, sem fazer poda nenhuma. Isso vai depender bastante da genética da rosa do deserto. Um exemplo, esse lote que eu vou mostrar para vocês, essas plantas, não só essa como outras, todas já estão brotando vários galhos. Olha aqui, sem fazer poda nenhuma. Está vendo? A planta já crescendo, vários brotos. Olha essa outra aqui, essa parece que quer virar uma cristata. Está ficando até um pouco diferente. Olha aí. Veja essas duas aqui, para vocês verem. Isso depende da genética da planta. Já vou mostrar para vocês o que acontece quando se faz a poda. Olha só essa outra. Vários brotos. Eu costumo fazer poda em minhas rosa do deserto, quando as plantas completam cinco meses. Olha só, nesse porta aqui, eu vou até podar essa planta. Ela completou cinco meses. Chegou o momento de eu fazer a primeira poda nessa rosa do deserto. Vocês estão vendo que ela está um pouco até estiolada. Mas, geralmente, eu espero a primeira floração para me cortar. Outra coisa que é importante, se vocês têm rosa do deserto, fez polinização de flores simples, um simples, para cavalo. Não precisa fazer poda, porque quando se faz a poda, vai ajudar a ter mais galhos. Na hora que vocês forem fazer enxerto, isso vai atrapalhar. Então, não é ideal estar fazendo poda em plantas, que vai ser utilizada como cavalo. Plantas que vocês fizeram polinização entre flores, cores exóticas, né? Essas cores diferenciadas. Um exemplo, essa planta, essa flor, né? Se eu polinizar essa aqui, ó, a minha CS Silva Mara com essa aqui, com a Miss Danute, ó. Para mim saber o resultado da floração no futuro, como é uma polinização entre flores, cores nobre, com certeza vai sair flores diferentes. Eu vou ter que esperar o resultado final, para mim cortar pela primeira vez. Aí eu deixo um pouquinho a planta ficar com uma certa idade, a planta floreir pela primeira vez, porque dependendo da cor, o material genético que eu vou cortar, eu já vou utilizar para fazer enxerto em outras plantas. Então, vai melhorar bastante aí, vai facilitar para vocês, e vocês vão ver o desenvolvimento. Um exemplo, essa rosa deserta aqui, eu polizei simples com simples. Eu sei que essa planta é uma planta para cavalo. Eu vou podar ela só quando eu for fazer enxerto. Se eu tivesse feito uma polinização entre flores diferente, eu já poderia podar, já que ela completou cinco meses, para ajudar na ramificação. Lembrando que tem plantas que mesmo vocês podando, elas não se desenvolvem muito bem na questão da ramificação. Olha só essa aqui, ó. Essa planta está com seis meses, mas quando ela completou cinco meses, eu fiz a primeira poda. Vocês podem ver que cresceu dois galhos, um se desenvolveu e o outro não cresceu. Olha o tamanho que ficou. É a segunda floração dessa rosa deserto. A primeira, antes de eu fazer a poda, eu já tinha visto qual era a cor da flor. Essa planta, como tem a cor diferenciada, eu vou separar para ser uma matriz. Já aproveitei na primeira poda para fazer enxerto, para aumentar a produção, e olha a cor da flor. Olha aí, ó. Ela tem uma cor de flor diferenciada. Então, é uma ótima planta para estar tirando genética, para estar polinizando com outras cores. Ela é de três camadas, é tripla. Abriu a primeira, a segunda, essa aqui é a terceira. Está aqui, ó. Já essa outra aqui, eu podei, só que quando ela era menor, ela tinha mais bruto. Antes de eu podar, ela já tinha vários bruto, como essas pequenas que eu acabei de mostrar para vocês. E olha aqui, ó. Também é uma planta que já colocou flor pela primeira vez. É uma cor que é mais comum, vocês veem, ó. Essa é uma planta a partir da semente dobra. É tripla também, ó. Três camadas. Tem uma cor bem diferenciada para quem está começando a cultivar rosas deserto. A procura é muito grande dessas cores. Essas plantas, sim, eu não separo. Para mim, eu vendo. Olha aí, ó. Nas feiras que eu viajo, eu vendo pessoalmente essas rosas desertas aqui. Eu vou fazer a poda para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o desenvolvimento da planta. E vou pegar uma rosa deserto que está colocando flor pela primeira vez. Aqui está. Completou cinco meses. Essa, eu vou fazer a poda. Essa, eu não vou podar agora. Porque essa planta, ela vai ter a cor da flor diferenciada. Eu vou separar para ser uma matrizeira. Uma matriz. Vou deixar esse galho crescer. Ele engrossar mais um pouquinho. Vou adubar com a torta da mamona para fazer este olá. E eu utilizar o material genético para enxertar em outras rosas desertas. Por que eu vou fazer isso? Porque essa planta é uma planta diferenciada. Eu vou mostrar para vocês. Tem outras irmãs dessas rosas desertas. Também vai ter a cor da flor diferenciada. E eu vou separar para a matriz. Está aqui, ó. Cinco meses. Primeira floração. Está um pouquinho molhada. choveu. dobrada. Dobrada. Olha a cor dessa flor. Está vendo que ela vai ter uma cor diferenciada? Então, vai ser uma ótima planta para ser uma matriz. Para tirar o material genético e estar fazendo enxerto em outras rosas desertas. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou esperar mais um pouco para ela ficar com um tamanho legal. Para mim, além de fazer a poda para ajudar na brotação e eu utilizar esse material genético aqui, ó. Então, vocês que fazem polinização em suas rosas desertas com cores diferentes esperem o resultado da floração para vocês podarem. Tem gente que quer podar antes do tempo achando que a planta se desenvolve achando que a planta já vai estourar de tanto colocar galhos e não é bem assim. Pode acontecer isso daqui, ó. Está vendo que não teve muito resultado na questão dos brotos? Tem plantas que já crescem assim, ó. Cheia de broto. Não precisa, não tem necessidade de estar fazendo essa poda com as plantas pequenas. No caso, essa daqui colocou flor eu vi que a cor do cavalo era rosa comum separei para fazer enxerto o que foi que eu fiz um enxerto da rosa deserto Júlio César. Olha aqui, ó. Enxerto com cola instantânea e está com uma flor incrível. Para fazer a poda vem a parte mais simples. Vou pegar a planta. Olha só. Vocês vão pegar qualquer ferramenta da sua preferência. Qual a altura ideal? Vou falar para vocês uma altura boa para vocês podarem. se for planta para fazer enxerto vocês vão podar aproximadamente, ó, três dedos, pessoal. De três a quatro para ficar um pouco alto. Mas eu costumo três dedos assim. Vocês vão cortar aqui e vai fazer o enxerto em flor rodo deserto. Se for uma planta que já colocou flor e vocês sabem que a cor é diferente no caso dessa aqui, ó. E vocês vão utilizar o material genético para estar fazendo outros enxertos. Aí vocês vão fazer uma poda mais baixa na altura de dois dedos, ó. O resultado vai ser bem melhor. Essa, como vai ser podada? Para fazer enxerto. Três dedos. Se for podada para tirar o material genético vocês vão medir dois e vem e faz o corte. Eu vou cortar aqui como se fosse para tirar material genético só para vocês verem, tá? Chega aqui, ó. É bom vocês fazerem uma poda descendo um pouco. Não faça reto. Reto só se vocês for fazer enxerto. Se não for fazer enxerto vocês vão fazer assim, ó. Olha aí. Uma poda é um pouco de banda. Para quê? Isso vai ajudar na hora que a roda deserta jogar essa seiva esse líquido ele vai descer com facilidade e não vai ficar acumulado aqui em cima. Se o clima estiver quente assim que vocês fizer a poda em suas roda deserto é só colocar diretamente no sol. Se o clima não estiver muito quente vocês vão vedar com cola instantânea canela em pó aí vai ficar a preferência de cada um de vocês. Um vídeo pequeno só para mostrar como eu faço com as minhas rodas de deserto. A primeira poda eu faço a partir de cinco meses geralmente quando eu vejo a primeira floração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem a todos com Deus e até o próximo vídeo. Olha só que flores incríveis. e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.